A Emily e o John estavam muito entusiasmados com a viagem a Portugal. Tinham estudado português com um professor por alguns meses e estavam ansiosos para explorar o básico da língua com as pessoas que conhecessem no país. Quando chegaram a Lisboa, foram para o hotel. A pessoa na receção cumprimentou-os em português e perguntou se precisavam de ajuda. A Emily e o John ficaram surpresos por entenderem o que ele estava a dizer. Eles responderam com as palavras que tinham aprendido, boa tarde, gostaríamos de fazer o check-in, por favor. Eles sentiram-se orgulhosos e motivados para continuar a aprender. Durante a estadia em Portugal, falaram com muitas pessoas, tentando usar o português que já sabiam. À medida que falavam, sentiam-se cada vez mais confortáveis e confiantes. Numa noite, jantaram num restaurante local. A empregada perguntou se queriam experimentar um prato típico. A Emily disse, sim, por favor, e o John pediu, um copo de vinho tinto. Quando a empregada trouxe o prato, eles não conseguiram pronunciar o nome, mas ela explicou o que era e como comê-lo. Foi uma experiência divertida e deliciosa. No final da viagem, a Emily e o John estavam muito satisfeitos com o seu progresso no aprendizado do português. Perceberam que tinham a base necessária para continuar a estudar e a aperfeiçoar a língua. Estavam ansiosos para voltar a Portugal e continuar a explorar a rica cultura e história do país. Português